Fala galera, é uma Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais um capítulo aqui, mano, de Forza Horizons Team que eu sei que vocês estão gostando bastante, então deixa aquele likezão aí, maroto pra fortalecer, beleza? Não esquece também de se inscrever no canal, muito importante, viu? Se você gosta de Forza Horizons, se você gosta de Car Mecânica e falar nisso, Car Mecânica volta semana que vem com os novos mods, com novas paradas aí, maneiras pra vocês. Vou deixar todas essas playlists pra vocês aqui no izinho que tá lá do outro lado da tela, dá essa moral pra nós, show de bola, sem mais delongas, bora hoje aqui, nós vamos andar contra um trem, mano, ou alguma coisa do tipo, e também achar um carro abandonado. Então já deixa teu like, bora pro vídeo e puxa a vinheta. Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, a Aventura Horizon, a gente aqui já fez quase todas as aventuras, né? E nós estamos aqui, então, com o Rush aqui, ó, a beira do desfiladeiro. Nós vamos desbloquear ela aqui, e tem uma música mó bacaninha, né? Espera pra ver a exerção. Tô com um trem, o condutor só esperando. Só com... Vamos lá. É alguém que pilote. É eu, pô, é eu, é o cara do momento, tá ligado, mano? Pra quem não conhece esse Viper aqui, é um dos meus carros vengadores aí, das ranqueadas do online, beleza? Então, mano, não te esquece, já vem aqui pra troco, tá? Nós estamos fazendo live hoje, não te esquece. Domingão tá pesado, mas nós estamos fazendo live do mesmo jeito. Esse carro aqui é um dos meus vengadores, o carro é muito gostosinho, tá ligado? É um carro delicinha, tá ligado? É um carro que faz muita curva, então a gente vai lá agora na linha do trem lá, correr contra um trem, tá ligado? Não sei o que que dá isso aí. Já chegamos aqui, estamos aqui pertinho. Ó, moleque, mas é rápido, rapaz. Se chama teleporte, depois eu ensino vocês. Goku, o Dragon Ball Day ensinou há muito tempo, tá ligado? Não sei se você conhece, mas ele ensinou a fazer o teletransporte, tá ligado? Nunca consegui me teletransportar na vida real. Tem já, se você já conseguiu, comenta aí embaixo. Olha que doido, mano. Se liga. Eita, preula. Se liga. E eu vou pilotar o quê pra ir atrás desse trem? Porque esse trem tá com o cara que vai ser um pouco mais rápido, né, rapaziada? Sei não, tem algo de errado que não está certo. Ó. Eita, nós vamos de diabo? Ah, não, um cotage. Um cotage. 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 Eu sei que isso aqui é marca de leite. Não, cotage. Lá, marca de leite? Ou é marca de... De manteiga? Olha, eu sei que eu já fui em um cotatrans lá no Reino Unido. Mas toma cuidado com esse maquinista. Nunca vi ninguém tão competitivo. Boa sorte. Será que tem uma diferença desse lá do Fosa Horizon 4? Vamos dar uma olhada. Partiu. Estamos aqui. Um Lamborghini do leite. Olha o leite. E o bicho tá passando. Ó o bicho aí. Cotagezinho. Caramba, velho. Mano, a imersão de áudio nesse jogo tá muito gostosa. Bora. Vamos atrás desse cara. Caramba. Eita, velho. Esse cara descarrilhando, mano. É impressão minha. Esse cara tá descarrilhando. Ô, louco. Bora. Seja o que Deus quiser. Não cair, não desce em mim, tá bom. Esse cara é meio doido, hein. Eu tô sentindo que vai cair alguma coisa em mim, mano. Aquela descarrilhada ali foi esquisita. Ele tá andando a quase uns 200 km por hora, rapaziada. Bora. Mano, que cotagezinho gostoso. Não sei se eles podem liberar a carga assim. Mas com certeza dará vantagem para o motor. Vamos ver como vai ser. Que isso, mano. Ele tá liberando e tá ficando mais rápido, é isso? Ô, louco, mano. Aí é sacanagem, hein. Aí não vale, hein. Será que ele vai atingir os seus 300 km por hora? Eu não sei quanto que um trem desse, mano. É um trem... Eu não sei quanto que um trem pega de velocidade. Se você sabe, mano, comenta aí embaixo. Que agora eu buguei. Quanto será que um trem pega? Tem trem bala nessa parada. Nossa, eu vou entrar aqui dentro. Eita, tá escuro, hein. Aí, ficou um pouco mais claro agora que a lanterna aqui é violenta. Nossa, mano. Ele descarrilhou. Ele descarrilhou mais dois. Caramba, com os caltos de cotage, velho. Deram. Aí deu ruim, hein. Ô, louco, mano. Se liga nisso. Agora tá explicado por que que essa linha do trem passa aqui em cima. Vamos dar uma celeira aqui. Tentar buscar esse cara. Comecei a curtir isso aqui. Ó, vou passar, vou passar. Vou passar. Vou passar. Passei. Ou não. Não sei. Não sei se eu passei. Não sei. Não sei. Mas que foi maneiro. Não foi. Vamos ver o que que vai tá rolando. É só isso aqui o evento? Foi tão rapidinho assim. Dois minutos. E eu garanti alguns milésimos em cima do cara. O cara tava descarrilhando, mano. Pra justamente passar a gente, tá ligado? Não é? Mais leve. Pois é. Também acho. Mano, agora eu indaguei. Quanto que pega um trem, mano? Em alta velocidade? Não sei. Não sei. Fiz aí a proposta pra vocês pesquisarem e comentarem aí. Vamos ver o que mais a gente tem pra fazer aqui. Não tem mais nada. Era só isso mesmo. Era só isso mesmo. Sério. Sacana, hein? Sacana esse tal de cara aí. Vamos lá, mano. Vamos ali caçar aquele abandonado ali. Que tem um abandonado ali bem pertinho. Aqui, ó. Já tá aqui do lado aqui já. Eu tinha que pegar um carro pra explorar, né? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui mais um carro aqui, mano. Que é um dos carros vengadores, tá ligado? É um dos carros vengadores do meu canal. Lá no... Na ranqueada. Cadê? Eita, mano. Eu não tenho mais nenhum. Esse aqui, ó. Esse aqui é vengador. Quem já viu o live desse carro aqui sabe o que eu tô falando. O bicho é esquisito, mano. O bicho é esquizofrênico. Vamos lá atrás. E eu tenho que mexer na tunagem desse carro. Aí vocês falam, por que, Mike? Porque ele tá parrancada e eu não sei que diabo que eu fiz nele que ele não tá me respeitando nas corridas de cross country, não. Ele não me respeita, velho. Não me respeita. Tá ligado? Ele não me respeita, velho. Peraí. Vai. Vamos lá. Ai, já coração, pião, da casa própria. Vai. Olha lá. Ele é meio grosso. Ele tem vontade própria. Mano, eu tô achando que eu vou achar esse carro muito fácil. Vamos dar uma olhada na beira daquele mato ali. Acho naquele, na beira desse mato aqui. É mais legalzão. Cadê? Não. Não é aqui. Errou, Microsoft. Errou. Será que tá aqui pra cima? Não tá, não. Ali já é o limite da city. Eu acho que deve tá aqui pra baixo, ó. O busquinho ali deve ir. Ali, ó. Acho que eu achei. Eu acho que eu achei. Tenho quase certeza que é ali, mano. Nessas paradas de montanha fica mais safe, né? Pra gente mexer. Eu acho que tá ali, ó. Peraí. Se não tiver... Se não tiver ali, dá pra gente ver por aqui. Ai, dos gramas. Ah, já coração. Eu acho que também nessa casa aqui não. Seria muito fácil. Se tivesse, tá ligado? Ó, tem uma placa. Se tem uma placa... Mano, eu jurava que isso aqui era um carro abandonado. Mas tá fora da... Não é um carro abandonado aqui? Uai. Eu achei um outro carro abandonado. Mas não é na área, não. Esse carro aqui eu acho que nós vamos descobrir ele ainda. Se nós não descobriu. Se nós tivéssemos descobrido ele, estaria mostrando ali. Achei um... Um carro abandonado que não tá pra ser abandonado ainda. Legal, hein? Cadê? Vamos achar esses jossajossas, então. Se não é aquele ali... Pô, mano. Não é possível, mano. Que eu vou agarrar isso tudo aqui. Ô, velho. Ontra eu tava vendo os comentários aí dos meninos querendo conquistar as novinhas, velho. Tava achando a daquara. É isso aí, mano. Tem que partir pra cima mesmo das novinhas. Trocar ideia. Falar, opa. Tem gente que perguntou assim... Mas qual que é a cantada da novinha, maneirão? Pô, velho. Eu não sou um cara de cantada, não. Tá ligado? Eu sou um cara... Assim... Eu sou um cara de ir mais no objetivo. Eu chego, troco uma boa ideia, tá ligado? Falo aí, aí. O que que pega? Não, lógico que você não vai falar o que que pega pra mulher, né, mano? Mas você vai tratar ela com educação. Como se ela fosse uma dama. Ó, como se ela fosse uma dama. Como ela é uma dama. Mano, vocês entenderam, né, mano? Eu já tô me complicando aqui na quebrada. Tá ligado? Já tô me complicando. Mas vocês entenderam como é que funciona? Como é que funciona? Chega. Observa primeiro o que que a mulher gosta. Pra você não chegar lá conversando ladainha, tá ligado? Igual eu tô fazendo agora com vocês. Tô conversando ladainha. Entendeu? Tem que saber do que a mulher gosta. Se a mulher gostar do rock and roll, entendeu? Você já troca uma ideia sobre o rock and roll. Se a mulher curtir, sei lá, tomar refrigerante de outro país, vai saber, né? Não, não é lixo. Aí tu já começa a falar gringo. Entendeu? Fala, não, eu conheço o Chuknowski, que é gostoso. Rapaz. Entendeu? É, ué. Você tem que fazer a mulher se interessar por vocês, mano. Eu acho que cantada nunca deu certo. Se você já conquistou alguém pela cantada, eu não sei. Eu acho que eu nunca cheguei a conquistar ninguém por cantada, mano. Eu sou um cara mais conservador, tá ligado? Eu sou um amante clássico. Caralho, olha que cena doido. Ih, ó, eu acho que eu achei ali, o mano tava ali, ó. Cadê? Eu acho que é mais ou menos um bagulho desse, tá ligado? Eu acho que eu vou botar uma do drone. Apelei. Não acho, mano. A porra do carro, viado. Ô, louco. Aí, ó. Você entendeu? Então eu penso assim, mano. Seja mais objetivo no que você quer. Porque cantada, mano, qualquer um pode dar. Agora, dá atenção que ela merece. São papos. Caramba, hein? Microsoft na área falando, hein? Entendeu? Vocês entenderam o que eu tô falando? É, ó. Então, cantada todo mundo dá. Agora, dá atenção que ela merece. São poucos. São poucos. Então, é isso, irmão. Tá aí minha dica pra você que quer conquistar a morena hoje num domingão aí, ó. Seja objetivo. Procure saber o que ela gosta. E ache o abandonado pra mim, porque tá difícil. Caramba, Liz, velho. Que abandonado difícil, mano. Você tá doido, velho. Ah, mas, Michael, eu sou tímido, tá ligado? Mano, se você é tímido, você tem que caçar um jeito de arrumar esse probleminha seu. Eu também não nasci normal. Vou pensar... Pensa no seguinte, mano. Se você não chegar na morena, o não você já tem. Tá ligado? O não você já tem. Então, pensa nessa ideia. Então, você tem que conquistar o sim, meu amigo. Você conquista o sim, que a morena vai ser sua. Tá? Ou a cremosa. Ou, achei? Fala aqui, ó. Achei que eu já tô ficando louco com isso aqui já. Não é aqui, não. É a casa de um tio, mano. Caramba, velho. Onde é que foi parar esse bagulho aqui, velho? Eu acho que eu tô procurando num lugar errado. Vou aumentar pro meio do matagal aqui. Caramba, eles, velho. O mato tá escondendo a casa. Ou tá bugado? Deixa eu ver. Mano, ferrou, hein? Mano, essa parte aqui só pode tá bugada, velho. Sério. Porque eu não achei, mano. Um carro. Não achei. Não, pera aí que agora é questão de honra. Eu vou sair fora disso aqui porque não é possível. Sério, mano. Eu tô aqui já, tipo, uma cota, mano. Eu tive que cortar o vídeo aqui, tá ligado? Pera aí, ué. Tem algo de errado nessa parada aqui, ué. Duvido onde é que tá esse trem. Hã? É esse aqui? Não, eu vou ter que ver onde é que tá isso aqui. Eu tive que revelar a posição que eu quero saber onde é que tá. Porque, mano... Sério, ontem eu não vi onde é que tava. Sério. Revelei foi tudo agora. Revelei foi tudo. Mano, eu passei por aqui, tipo, 500 mil vezes. E não achei, velho. Sem mentira nenhuma. Eu acho que esse trem apareceu aqui do nada. Tô falando sério. Apelei. Você já achou, né? Já achei. O que que é? Deixa eu ver o que que é, pelo amor de seu Jesus. Eu já tô aqui tem, tipo, uns 40 minutos. Ó, a BMW. BMW. Muito antigo pra ter sido feito no México. Melhor levar pra garagem. E eu dou uma olhada melhor. Que doideira essa BMW aí. É nice, é maneirona. Curti, curti. Que que vocês acharam do vídeo, mano? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Desculpem aí, mas eu demorei nessa daqui. O pai é... Te ligue em breve. O pai é que agora eu meio que sei quase todas, né? Eu sei onde estão todas. Ou não, né? Porque agora sumiu, foi tudo da minha tela. Né? Aqui, ó. É um... Esse aqui é outro abandonado. Daqui a pouco a gente vai ver os abandonados tudo, então. Beleza? Eu desbloqueei o mapa do tesouro. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Valeu!